São João, São João, São João A fogueira está queimando Meu querido São João São João, São João, São João A fogueira está queimando Meu querido São João São João, São João, São João A fogueira está queimando Meu querido São João São João, São João, São João A fogueira está queimando Meu querido São João São João do Carneirinho Meu santo de devoção Protetor do forrozinho Do chachado e do baião São João do Carneirinho, meu santo de devoção Protetor do forrozinho, do chachado e do baião São João, São João, São João A fogueira está queimando, meu querido São João São João, São João, São João A fogueira está queimando, meu querido São João São João, São João, São João A fogueira está queimando, meu querido São João São João, São João, São João A fogueira está queimando, meu querido São João Neste fim de semana, sanfonas, quadrilhas e fogos Vão agitar as noites de São João Os nordestinos celebram sua maior festa com esperança, trabalho e muita alegria Em todo o Nordeste não tem festa mais esperada e mais animada que o São João É o reinado da sanfona, do ritmo agitado, do forró, da vibração, das quadrilhas juninas Durante o mês inteiro, os festejos reúnem as famílias, amigos e deixam as ruas cheias de cores, música e animação É hora de celebrar e agradecer aos santos juninos Santo Antônio, São João, São Pedro e São Paulo Agora vamos conhecer um pouco sobre a origem dessa festa Eu sou o padre Jair, o senhor Jesus dos Santos Sou formado em História da Igreja pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma Após terminar meu doutorado, o bispo me enviou aqui para ser paroco da paróquia de Santo Antônio Além do Carmo E aqui estou, nessa função, há oito meses Conduzindo agora pela primeira vez a trezeira de Santo Antônio Eu sou o padre Gregório Trojan, paroco dessa paróquia de São João Batista, em Salvador São João Batista é um dos poucos santos que tem duas festas Do seu nascimento e do seu martírio Essa paróquia é dedicada ao nascimento de São João Batista Celebramos essa festa do nascimento dia 24 de junho Pois quando o anjo Gabriel apareceu a Nossa Senhora Escolhendo ela como mãe de Jesus Avisou a tua prima, já está no sexto mês de gravidez Por isso em muitas imagens Onde encontramos Jesus e São João Batista São João é um pouquinho mais velho Exatamente, meio ano Uma das coisas ligadas com essa festa é fogueira Como surgiu essa fogueira? Hoje a gente usa celular para passar informações Na época, o meio de comunicar eram os meios mais naturais Não temos um relato bíblico que nos fale da fogueira de São João Mas era uma tradição naquele tempo em que quando nascia uma criança Se acendesse uma fogueira para comunicar também algo importante Já que nós não tínhamos naquele momento Meios de comunicações para avisar nem telefone nem nada Então como é que as pessoas sabiam fazer justamente uma fogueira? Por isso, segundo a tradição Santa Isabel, Zacarias Quando nasceu o menino, nasceu o João Acenderam a fogueira Dessa forma, avisando a toda a vizinhança essa alegria Nasceu o menino tão esperado Daí que vem este relato Esta cumprição dessa tradição da fogueira de São João Aqui no Nordeste, essa tradição ficou muito forte Já que nós tínhamos os padrinhos de batismo Também se criou a tradição do padrinho da fogueira de São João Pular a fogueira Mas isso é mais um aspecto cultural Não tanto religioso Dentro da própria quadrilha, do forró, da dança Mas não, como disse, no aspecto religioso Todas as tradições ligadas a São João Aqui foram fortificadas E outras tradições nasceram aqui mesmo Então se a gente vai aqui em cada estado do Nordeste Vamos encontrar a fogueira acesa Se bem que hoje diminuiu bastante Até pela consciência ecológica Se utiliza muito hoje a madeira que já está ali no chão Derrubada, madeira reciclada Eu sou padre que veio de longe, da Polônia Mas interessante como São João É famoso, é conhecido no mundo inteiro Na minha terra também se festeja muito A festa de São João Tem costume de acender a fogueira Talvez não tanto das danças Isso é muito típico aqui no Brasil Mas com certeza São João traz para a humanidade inteira Muita alegria, muita paz São João Batista Ele está ali ligado diretamente A vinda do Messias Ele é o precursor de nosso Senhor Jesus Cristo Que foi prometido pelos profetas Que viria preparar o caminho do Senhor Então é um santo adibíblico Do perigo da vida de nosso Senhor Jesus Cristo Já São Pedro foi um apóstolo de nosso Senhor Escolhido diretamente por Jesus Conselhado chefe dos apóstolos E que é celebrado juntamente com São Paulo Que se torna apóstolo após a ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Os dois são celebrados neste momento Porque se celebra o martírio de São Pedro Que foi crucificado de cabeça para baixo E de São Paulo que foi devolado Então são santos também da era apostólica Do tempo bíblico Quando nós falamos de Santo Antônio Nós estamos falando de um santo da Idade Média Nascido em 1195 Já é um santo que não está ligado A era apostólica Mas se tornou um verdadeiro seguidor De nosso Senhor Jesus Cristo Um discípulo também amado do Senhor Aqui no Nordeste se diz Planta em São José para acolher em São João São José apesar de não fazer parte Do ciclo junino Pois a sua festa é em 19 de Março Ele é importantíssimo para a compreensão desse ciclo Porque é ali em São José Que o sertanejo planta o milho O amendoim Vai ao período da chuva Então ele também é celebrado nesse contexto Para depois chegar em São João Nós temos ali os alimentos que são tirados da terra Então São José Mesmo sendo em Março Ele é lembrado agora em junho E o primeiro santo a ser celebrado é Santo Antônio Porque no dia primeiro começa a sua trezena Depois nós passamos para São João Batista E terminamos com São Pedro e São Paulo No final do mês Então esses são os grandes santos Celebrados dentro do calendário da igreja neste período Por isso os santos juninos Porque são celebrados nesse mês de junho Você de casa já pensou em ter uma experiência diferente Durante o São João aqui da Bahia? Por exemplo E curtir a festa E depois quem sabe andar de balão Quem for até a cidade de Santo Antônio de Jesus Poderá fazer as duas coisas A prática do balonismo é um dos atrativos desse município Desde fevereiro de 2020 Lá no nosso portal aratuom.com.br Você confere uma matéria especial Falando sobre a prática de balonismo no estado E todos os detalhes dos passeios de balão Organizados pela empresa Bahia Balonismo Bem como os valores para essa experiência A partir de R$ 650 Você adquire um pacote de voo O que dá direito ainda a um ensaio fotográfico único Se interessou? Acesse aí Aratuom.com.br Para saber todos os detalhes Ah, e lá no final da matéria Você confere ainda Todas as atrações do São João de Santo Antônio de Jesus E o que não pode faltar nos festejos juninos? Devoção, comidas típicas Uma roupa bem bonita E é claro, muito forró E falando em forró Vamos curtir a tradição da banda Forró Sestando Todo tempo Quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo Quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de reboco Todo tempo quando o pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco Todo tempo quando o pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco Todo tempo quando o pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco Todo tempo quando o pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco Todo tempo quando o pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco Tico triste quando o dia amanhece Ah, meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual a lá da sanguessú e nosso amor é de mais fuga do que essa que nos morre Todo tempo quando o pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco Todo tempo quando o pé pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de revoco Todo tempo quando houver pra mim é puro Pra dançar com meu vizinho numa sala de repouco Todo tempo quando houver pra mim é puro Pra dançar com meu vizinho numa sala de repouco Muitos baianos e turistas começam a se deslocar Para curtir os festejos juninos no interior da Bahia Boa parte dessas viagens partem da rodoviária de Salvador Considerada um dos maiores terminais do Brasil Música Durante as festividades juninas aumenta o número de pessoas Que se deslocam para o interior do estado Algumas vão para rever os parentes E outros aproveitam para fazer uma renda extra Mesmo com o coração apertado Trabalhar é a vida Eu amo meus filhos e se for pra dar tudo o que eles precisam Eu vou pra qualquer lugar Qualquer lugar do mundo pra dar o que eles precisam de melhor Eu tô indo pra Berimbau Fazer o que? Trabalhar Todo ano a senhora viaja nesse período? Viajo pra Berimbau e lá eu vou pra outro interior No embarque muita gente ansiosa para matar a saudade da família Tô ansioso pra chegar lá e chegar aqui não tem passagem Agora vamos pra praia e esperar até 8 horas da noite A família já conhece a noiva pessoalmente? Não, não Só minha tia só Que momento, meu Deus Vem cá, dois anos sem ver a família ainda vai apresentar a noiva A noiva Vou apresentar a noiva E quando se atrapalha com o horário do transporte Dá tempo de reorganizar a mala E se preparar para conhecer a família do noivo Né, Janaína? Eu tô ansiosa, com medo, né? Vai que ir Não gostar de mim é longe pra ir embora, né? Vocês vieram também, além de conhecer a família, passar o São João, curtir o São João Isso Aproveitamos a época do São João, né? Porque eu sou paulista, também não conheço nada daqui Aí ele falou, vamos pra festa e já conheço todo mundo O bagageiro vai lotado, sacola, mala, material de trabalho Um pouco de tudo Fica até difícil guardar tanta coisa Até mesmo um segredo da família É uma surpresa que eu preparei pra ela Você já vai chegar lá, né? O sexo pra gente você já vai poder revelar, né? É uma menina, Tiffany E aí ela vai ficar muito feliz Demais Quanto tempo que você tem sem ver sua mãe? Oito meses Agora vai matar a saudade com essa revelação que ela tanto espera É É ansiosa? Família inteira, né? Você tá muito ansiosa? Demais, demais, demais Sou doidinha pra chegar Tá aqui pra Lagoinhas, dura muito tempo de viagem? É umas duas horas de viagem Aí já vai chegar lá, já vai contar pra vovó A avó, a sogra, que é a avó também, né? Realmente são muitas bagagens e principalmente histórias guardadas Nesse período é muito vai e volta, sobe e desce Mas quando o cansaço bate As cadeiras se tornam o melhor local para descansar Moço, desculpa, meu amor, te acordar O senhor vai viajar, é? É Vai indo pra onde? Eu vou pra Jiquier Jiquier? Você é de lá? Sou de lá Já tem quanto tempo que você não vai pra Jiquier? Eu tô aqui desde 2014 Vai rever a família? É, meu avô mora lá mesmo Eu consigo sentar aqui do seu lado? Me conte aí um pouquinho dessa história O senhor vai rever sua família lá? É, meu avô, minha irmã, meu pai que tá lá, minha avó, todo mundo lá E vai aproveitar o São João lá de Jiquier? Vou, vou pra lá e de lá eu vou pra Santo Antônio de Jesus trabalhar Sou vendedor ambulante lá, Santo Antônio de Jesus Vendo o quê? Cerveja, água, refrigerante, churrasco E nesse período de São João, dá pra fazer uma graninha? Lógico, com certeza, dá O melhor lugar é Santo Antônio de Jesus, né? Então não dá pra descansar muito, né? Não, não dá Pois é, na Bahia as opções de destino são variadas O importante mesmo é estar pertinho de quem a gente gosta E brincar o São João Ainda dá tempo de viajar, viu meu povo? De colocar o pé na estrada Mas você sabia que a devoção a Santo Antônio completou este ano 430 anos em Salvador? Pois é, a primeira capela instalada no país em homenagem ao santo português Foi aqui no bairro do Santo Antônio, além do carro Subi precioso incenso Até o trono do Altíssimo Incensai glorioso Antônio Com perfume suavíssimo Incensai glorioso Antônio Com perfume suavíssimo Nós estamos neste ano celebrando esse grande jubileu de 430 anos Da primeira igreja de Santo Antônio no Brasil 430 anos de devoção de trezenas Desde criança aprendi com as minhas avós Com os meus antepassados A celebrar Santo Antônio A acreditar em Santo Antônio Primeiro por morar no bairro que tem o nome dele Por morar próximo à igreja dele E pelas vivências que nos dois lados das famílias Eu sempre ouvia das duas avós Materna, Dona Elza Que faleceu no dia de Santo Antônio em 2015 E materna, que é minha avó Maria Dona da casa onde nós rezamos e celebramos 18 anos de devoção a Santo Antônio Como eu sou artista, então desde criança eu sempre ouvia das duas avós como elas rezavam Santo Antônio em casa Então elas contavam que elas montavam o altar de caixa de sapato, caixa de papelão, flores de papel crepom E a família se reunia no entorno da sala para rezar Santo Antônio em moda antiga Então tudo isso eu fui crescendo, ouvindo e em 2006 veio o estalo ou chamado do resgate dessa história que estava parada Santo Antônio sendo o primeiro padroeiro da cidade de Salvador Depois foi substituído por São Francisco Xavier Então esse dado é importantíssimo Porque aqui Santo Antônio além do Carmo Ela é a casa mãe de todas as devoções de Santo Antônio no Brasil Daquê saiu e se espalhou por todo o Brasil Várias igrejas, várias comunidades A reza nas casas Esse ano, celebrando essa festa, nós temos como marco chamar a atenção dos fiéis para a sua identidade de paroquiano, de devoto de Santo Antônio Chamar a atenção para a casa de Antônio Porque isso aqui é um patrimônio artístico, histórico, cultural para todo o Brasil Para as novas gerações, para que essa casa seja preservada, que ela seja restaurada Em 2007, aqui nessa casa, eu pedi autorização a ela para que a gente pudesse rezar o Santo Antônio conforme elas me ensinaram E aí o diferencial que seria de portas abertas Para que as pessoas pudessem vir à casa, conhecer o altar de Santo Antônio E reviver essas lembranças, essas memórias que até um tempo ficou perdida e ainda está um pouco Nós lançamos esse ano a hashtag, né, reconstrua a casa de Antônio Para justamente as pessoas virem aqui, não somente celebrar, não somente se confraternizar Mas também se responsabilizar pela casa de Antônio Para que as novas gerações possam também contemplar essa beleza São 13 dias e trezena de rezas, orações, ladainhas De pedidos, de cantos E os pontos mais fortes da trezena é justamente a bênção dos pães Depois, principalmente, a bênção do Santíssimo Do Santíssimo Sacramento E, finalmente, a bênção da água Quando as pessoas recebem a oração de Santo Antônio com exorcismo E recebe também a água benta O intuito maior é esse, é a preservação É uma história familiar, particular, porém, que foi aberta ao público Completando esse ano, 18 anos de tradição O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio O que seria de mim, meu Deus, sem a fé em Antônio A luz desceu do céu, clareando o encanto Da espada espelhada em Deus, viva, viva, meu santo Olá para você do outro lado da tela Ligado no nosso Caminhos do Interior São João chegando e é hora de usar aquela roupa quadriculada para as festas, não é mesmo? Mas você sabia que outras tendências de moda têm ganhado força? Lá no aratuom.com.br você pode conferir essa matéria Que traz os principais estilos de looks para você de casa arrasar nas festas de unidas Os destaques são o estilo country, as peças de roupa jeans e também os acessórios em couro Além disso, as paletas de cores em vermelho e marrom também são ótimas escolhas para você curtir a sua festa Lá no nosso portal você confere ainda todos os detalhes e também dicas de look usando amarração de roupas Muito bacana e você confere no aratuom.com.br E o forró anima as festas juninas e claro, nosso programa também Bora curtir mais um pouquinho de forró com a banda Forró Sextão É o forró do fim do mundo Quando não tiver mais nada, nem gente, nem bicharada Tem uma revoada, o planeta fica só Quando não mais existir um lugar pra onde ir Nem sertão do Cariri, Nova York, never more Aí só vai restar um forró 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 Quando não tiver mais rio Nem uma gota pro cantil Nem uma flor mais se abriu Sem garoa, sem garoa, nem toró Sem garoa, nem toró Quando nada mais houver Nem de barro, nem de pé Sem pé Sem pé Sem pé Sem pé Sem pé Sem café Sem café Sem ter um forró Aí só vai restar 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 um forró Forró do bom do Ramagedon Eu com ela no salão Forró do bom só para as duas Depois da Forra Calice de São João Forró do bom só para as duas Eu com ela no salão Forró do bom só para as duas Depois da Forra Calice de São João Aí só vai restar um forró 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 Calma não, multão Quando não tiver mais nada Já vou restar um forró Aí já vai restar um forró E aí já vou restar um forró Linda morina frutadinha, extemporana caldo, cana caiana, vem me desfrutar Linda morina frutadinha, extemporana caldo, cana caiana, vou me desfrutar Morina copicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morina copicana, eu quero teu sabor Ai, 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 da manga rosa, tem o rosto sul Melão maduro, sempre um xixuá Jabô de cabo, teu olhar nosso mundo Beijo caboso, de um pulcajá Bele maciado, tem carne de caju Salígua, todos os dores, tem o rosto sul Linda morina frutadinha, extemporana caldo, cana caiana, vou me desfrutar Linda morina frutadinha, extemporana caldo, cana caiana, vem me desfrutar Morina copicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morina copicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morina copicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morina tropicana, eu quero teu sabor Ai, 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 ai Música Morina Tropicana, eu quero ter sabor Oi, 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 oi Morina Tropicana, eu quero ter sabor Ai, 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 ai Morina Tropicana, eu quero ter sabor Oi, 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 oi Morina Tropicana, eu quero ter sabor Ai, 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 ai Que show, viu? Mas daqui a pouco tem mais forró pra você curtir. Mas me conte aí, quem já dançou numa quadrilha junina? Tenho certeza que a maioria dos baianos, viu? Eu mesma já participei e amei. Mas você sabe como surgiu essa tradição? Vamos descobrir? Vem com a gente com a energia dos quadrilheiros. Quem nunca se divertiu com as famosas quadrilhas juninas no tempo da escola? Um dos elementos da tradição cultural das festas juninas é a quadrilha, que sua força cultural é inesquecível. A origem da dança é europeia, mais precisamente inglesa, com influência francesa. E chegou ao Brasil junto com a família real portuguesa. No período da República, a prática da dança começou a crescer nas populações entre as mais pobres e regiões rurais, onde se dançava em celebração a colheita do milho, criando assim uma tradição popular. A influência que teve a corte francesa fez com que até hoje os movimentos carreguem palavras francesas como balancer, anarrier. As celebrações juninas, como conhecemos hoje, começaram a tomar mais forma no século XX. Ritmos brasileiros, indígenas, chachado, amacha, o galope, o baião foram incorporados às quadrilhas, abrasileirando a manifestação europeia. Aqui no Nordeste, as apresentações mobilizam muitos quadrilheiros a participar de concursos. Evento que reúne famílias inteiras para celebrar o São João e contemplar os espetáculos juninos organizados pelos brincantes da paixão quadrilheira. E o Arraiá está bom demais! Vamos celebrar mais um pouco dos festejos juninos com muito forró, com a banda Forró Sestando. Quando a saudade vai nascendo, dói! Eu vou sentindo no fundo do peito, saudade é amor e mesmo distante faz O coração bater tão forte desse jeito, saudade é amor e mesmo distante faz O coração bater tão forte desse jeito, quando a saudade vai nascendo, dói! Eu vou sentindo no fundo do peito, saudade é amor e mesmo distante faz O coração bater tão forte desse jeito, saudade é amor e mesmo distante faz O coração bater tão forte desse jeito, e mesmo longe a saudade traz você Aqui pertinho me aquece o coração, mas a saudade que demora dói no peito No coração aperto, volta logo meu amor Preciso tanto ter você aqui Sentir teu rosto coladinho ao meu Sentir teu corpo me abraçando, aquecendo essa noite eu e você E volta logo meu amor pra mim Que a saudade assim só faz doer Tô te esperando, a saudade é esperança, eu não desisto de você Quando a saudade vai nascendo, dói! Eu vou sentindo no fundo do peito, saudade é amor e mesmo distante faz O coração bater tão forte desse jeito, saudade é amor e mesmo distante faz O coração bater tão forte desse jeito, e mesmo longe a saudade traz você Aqui pertinho me aquece o coração, mas a saudade que demora dói no peito No coração aperto, volta logo meu amor Preciso tanto ter você aqui Sentir teu rosto coladinho ao meu Sentir teu corpo me abraçando, aquecendo essa noite eu e você E volta logo meu amor pra mim Que a saudade assim só faz doer Tô te esperando, a saudade é esperança, eu não desisto de você Tô te esperando, a saudade é esperança, eu não desisto de você Tô te esperando, a saudade é esperança, eu não desisto de você Tô ficando arriado por você, meu bem E nesse rebolado seu copinho fica mole E nesse bole, bole, nesse vai e vem O coração da gente galateja E eu tenho seu desejo a passar bem Com você, meu bem Sim, sim, sim Com você, meu bem Sim, sim, sim Que foi esse cara de gente que pintou o forró E que fez a Marina levantar o pó Ele é o artista, trabalhou bem E a Marina por roseira é de quem estiver disposto pra ganhar no ser Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Vou fazer tudo pra ganhar no ser Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Vou fazer tudo pra ganhar no ser Sim, bom! Maurena, forrozeiro do cangoço suado Tô ficando arriado por você, meu bem E nesse rebolar, seu corpinho fica mole E nesse bola em bola, e nesse vai em vem O coração da gente chega a uma mesa E a gente só deseja passar bem Com você, meu bem Sim, sim, sim Com você, meu bem Sim, sim, sim Quem conhece aquele gente que pintou o forró E que fez a Maurena levantar o cor Ele é um artista, trabalhou bem E a Maurena, forrozeira é de quem tiver disposto Pra ganhar no sim, vá Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Vou fazer tudo pra ganhar no sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Vou fazer tudo pra ganhar no sim Sim, vá Ih! Por toda a Bahia, o povo festeja o São João Nas grandes e pequenas cidades do interior Período Junino também tem muito trabalho Olá, pessoal Eu sou Marcela Menezes E a convite da TV Aratu Eu vim aqui representar o meu município São Sebastião do Passé E a gente vai falar daquela galera Que faz o São João acontecer Que produz, que costura Que faz aquele licor Então vem com a gente São Sebastião do Passé Faz parte da região metropolitana de Salvador E fica a 58 quilômetros da capital Sua população é estimada em mais ou menos 45 mil habitantes Por aqui, muita gente bonita E a festa junina é porta de entrada Para os pequenos negócios na região Sejam bem-vindos ao licor da Tia Faudi São Sebastião do Passé Eu comecei meu licor em 1996 Aí comecei com o meu sogro Que ele que me ensinou a fazer licor Depois, passando o tempo Eu fui tomando curso E nós começamos com o licor de junipapo Depois, foi os cremosos Esses daqui De amarula Que a menina gosta E toma bastante Tem o de maracujá trufado Que é o queridinho também E esse ano Eu comecei a fazer o doce de leite Que tá fazendo o maior sucesso E o de amendoim também Que o povo tá gostando Tá provado Quando vem um casal comprar aquele licor As meninas só querem o cremoso O parceiro Ver o preço Dizem Não, esse aí eu não quero não Vou querer o tradicional mesmo Aí eu digo Você tem que levar o que você quer Eu tô com o meu dinheiro Vou querer esse daqui mesmo Começa a vender o que eu tô no mês de maio Que tem um forró aqui Que é muito famoso Quando o pessoal chega lá no forró Que me vê Aí diz Ah, já sei que a senhora já tá vendendo Aí começa a bater ele aqui Toda hora Atrás do licor Só vai parar agora E Primeiro de julho Teve ano que no segundo dia de São João Acabou tudo E o primeiro que acaba é esse aqui Todo ano Eu fico perguntando qual que vai acabar Achando que é outro Mas todo ano que acaba primeiro é esse daqui O de tamarino Eu tô gostando né Porque eu comecei e já vendei Já tem muitos licor Até que acabou Então pra mim tá sendo ótimo Entendeu O São João daqui de São Sebastião É muito animado Vem muita gente de fora E eu espero que venha mesmo Porque as portas vão estar abertas Até a hora que vocês quiserem tomar o licorzinho E não pode faltar Aqui ó Ó Gostou? Então venha comprar Que beleza Tia Fal Esse licor é sucesso na cidade Mas chega pra cá Nossa repórter por um dia Marcela Menezes Queremos conhecer mais Sobre a cidade de São Sebastião do Parcel E o que não falta aqui ó É coisas pra você produzir suas delícias juninas O aipi O milho Tem também o coco Pra fazer aquela canjica Várias banquinhas na cidade espalhadas Você vai encontrar tudo o que você precisa Pra fazer aquela festa junina de arrasar E quem não ama o milho cozido ou assado né Principalmente agora no São João Eu tô com as meninas aqui Marinalva e Maria que vai falar um pouco aqui do milho pra gente Maria esse milho vem de onde? Vem de Feira de Santana E vem a cá Qual aquela dica pra escolher o milho molinho Aquele milho saboroso? Chegar e quebrar do dia Chegar lá comprar o milho quebrado na hora É pra todo mundo vir aqui comer o milho porque é o melhor da cidade né não? Doce mesmo que mel Eita Maria arrasou Maria Marinalva aqui com o milho gente Doce como mel Vocês viram aí que ela falou né? E eu tô agora aqui com Vivian que faz bolos deliciosos Bolos de milho verde, tapioca O bolo típico do seu São João é aqui com ela né Vivian? Isso mesmo E como tá a produção aí dos bolos agora pro São João? Qual o sabor que mais vende aqui? Bom a nossa produção tá todo gás né? Graças a Deus E assim o bolo que eu mais vendo aqui é o aimpim E há quantos anos você produz esses bolos aqui Vivian? Já faz 5 anos Você começou assim época junina ou você produz todos os dias e agora intensifica nos bolos típicos? Na realidade eu comecei e eu estava desempregada E aí eu comecei a fazer bolo em casa e depois eu resolvi rodar na rua com um carrinho E aí resolvi abrir a loja Então a gente funciona de segunda a sábado pela manhã a gente abre das 8 às 19 Então pra você que já mora aqui na cidade ou tá passando pra curtir as festas Já se liga aí na dica tá? Vem aqui comprar o seu bolo com Vivian logo aqui em frente à praça do São Roque Não tem erro E o que não falta aqui em São Sebastião é tradição E por falar em tradição temos duas quadrilhas E uma delas tá aqui hoje com a gente que é Guerreiros do Cangasco "... Alexandro de Cangasco Ela tem que ter o brilhinho E um pouquinho que nah vai te ver E aqui Miriam, vocês estão ensaiando Para entregar essa beleza de quadrilha Desde quando? O ensaio de todas as quadrilhas na verdade não para É só dar um recessozinho no mês de julho No mês de agosto e começa a ensaiar A gente tem duas quadrilhas aqui no município Uma delas é a Guerreiro do Cangas Que está ensaiando sempre aqui E ensaiam de domingo a domingo Quando começa janeiro a gente começa os ensaios E elas não param até se apresentar No principal campeonato estadual Música Então vocês já viram que a Guerreiros do Cangasso Está pronta para brilhantar o nosso São Julão Então vem curtir o São João de Bastião com a gente Eu vou contar uma história Que aconteceu no mar Da deusa desses mares Que nunca se apaixonou Um dia navegando um pirata encontrou E assim que começou essa história de amor Xem, 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 meu amor Xem, xem, xem Xem, 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 meu amor Xem, xem, xem Xem, 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 meu amor Xem, 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 xem Xem, 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 meu amor Xem, 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 xem Dia é o mais transportador O David John me ficou Dez anos pelo mar Um dia pra ver o amor Quando esse dia chegou Ela não o encontrou Com essa desilusão Roubou o próprio coração Xem, 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 meu amor Xem, xem, xem Xem, xem, xem Meu amor Xem, xem, xem Xem, xem, xem Xem, 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 xem Xem, xem, xem Xem, xem, xem Xem, xem, xem Espero que vocês tenham amado Conhecer um pouco mais Da nossa cultura Do nosso povo Da galera aí que faz acontecer Coloca a mão na massa Pra tornar o nosso São João Ainda mais inesquecível TV Aratu Amei esse repórter por um dia Até a próxima E pra você que tá aí Um abraço E ótimas festas Dance muito E aproveite E a decoração junina Transformou as ruas Das cidades do interior Da Bahia Tudo muito lindo Feito com capricho Viu? E a tradicional chita Obviamente não pode faltar Foi feito com muito amor Muita emoção Meu São João Música Aplausos Música Tá ficando tudo lindo A Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe Segue decorando a cidade para deixar ainda mais sorte Esse clima de São João que já estamos sentindo Lindas bandeirolas, luzes e balões Vão dando aos poucos rosto ao melhor São João da Bahia São João de Brimbal, o melhor dos melhores Quem planta o bem, colhe o bem Quem planta o mal, nada tem Quem planta o bem, colhe o bem Quem planta o mal, nada tem Todo ato da criatura humana Que ele fala prático ou mesmo pensa Cedo ou tarde ele tem a recompensa A justiça divina não se engana Ah, cê reparou que eu me arrumei Ah, tô bonitinho Já vesti não sei o que E botei meu cabelinho de frente Tô bonitinho de lado, tô bonitinho Já não posso esperar que de noite Eu vou ganhar aquele pê Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando deslizei as mãos Pelas suas costas Tu havia estrelado salão Lua cheio de balão E os olhinhos de fogueiras Vim queimando de paixão Santo Antônio Dia 6, hein? Sexta noite Os festejos unidos de Santo Antônio E vamos levando o mar Para a inovação Caminho de Líder Bora! É isso aí, pessoal Para mim vai ir Festa! É festa! 8h6, hein? Já estamos na metade Viva São Caminho E o Rezado fechou o tênis, mano Festa! 4hs! 2h! É show, vamos curtir, vamos curtir, estamos na metade, saímos do hospital e agora estamos passando a avenida do Torreiro Rocha. Música Eu quero saber o que sinto por você, de onde vem tanto querer. Música Tá tudo muito lindo mesmo, viu? Vocês estão de parabéns, meu povo. Mas aqui em Salvador, alguns bairros da capital organizaram uma programação junina pra lá de especial. Bora conferir? Música Chega mais, meu São João. Mas para quem pensa que só vale dançar agarradinho ao som das sanfonas, a bumba e triângulo, não conhece o samba junino. Tradição genuinamente solteropolitana, marcada pelo ritmo acelerado do samba duro, espalhado há pelo menos 40 anos em diversos bairros de Salvador. E quem abriu oficialmente o calendário de arrastões de samba junino em Salvador esse ano foi o Cajarriê. Tradicional arrastão do bairro de Cajazeiras completou 10 anos e reuniu uma multidão pelas ruas. Nós somos sabadeiras de Cajazeiras. Há mais de 15 anos esse grupo existe. Nós estamos levando a cultura, levando para nossos netos, nossos filhos, porque não pode morrer de jeito nenhum. O Cajarriê é muito importante para o bairro de Cajazeiras. Quando eu pensei em fazer o Cajarriê foi pensando no povo de Cajazeiras, porque eu já vim aqui a vertente de samba fama, lá do alto do canto ar. Então eu tinha que colocar um samba junino aqui dentro de Cajazeiras. Quem participa garante, o samba junino é muito importante para a cultura da cidade. E durante todo o percurso, não faltou animação do público. Se eu ouvir de Peraí Santana, curtir, se divertir, Cajarriê, que gostoso, adoro, chega, choro. Isso é uma delícia, isso está gostoso. Venham, é maravilha. Desde 2018, o samba junino é patrimônio imaterial e cultural de Salvador. Serviu como base para o surgimento de estilos musicais contemporâneos, como o pagode baiano, projetando muitos artistas conhecidos do grande público. E o Cajarriê trouxe muitas atrações. Estamos aqui no Cajarriê, primeiro ano do Reinaldinho. A festa que deu a sensação de Cajazeiras, para mim é um grande prazer. Achei para todo mundo que eu gostei. É um prazer imenso estar aqui mais um ano no Cajarriê, 10 anos de Cajarriê. Samba de tamapo aqui, são 10 anos. Levaratu, tamo junto. Isso é Cajarriê 2024. Eu estou feliz demais, pelo quarto ano consecutivo de estar fazendo festa com vocês. Primeiramente eu comecei como poleão. E hoje, graças a Deus, estou aqui pelo popular, dessa maior festa de Cajazeiras. Obrigado por mais um ano eu estar aqui, eu quero estar aqui o ano que vem de novo. Cajarriê para mim é tudo de bom. Um projeto que a gente começou juntos e hoje comemorar 10 anos de Cajarriê, para mim é muito gratificante, estou muito feliz. É o São João como tradição, música, beleza e ao ritmo de batucas de samba duro. A verdade, meu senhor, essa história é do sertão. Padre Vieira falou que o jumento é nosso irmão. No São João de Salvador vai ter o casamento do jegue com a jumenta. O noivo estar aqui. A noiva ainda não apareceu. Mas os convidados estão na maior animação. Viva a saúde! Os animais fazem parte da programação do Arraia na capital há quase três décadas. Leandro Alonso se recorda como tudo começou. Eu era muito jovem, isso foi há quase três décadas atrás. Homens moradores aqui da saúde do Largo do Gudinho, mais precisamente, não iriam poder viajar para curtir o São João no interior. Eles se juntaram, dentre eles meu pai, Eduardo, Índio, Tia Juta Márcio, Antônio, vários homens, se juntaram para poder realizar uma festa de São João aqui no bairro. E aí um deles veio com a ideia de que já tinha visto em uma cidade do interior o casamento de um jegue onde as pessoas iam atrás desse jegue percorrendo as ruas e decidiram fazer o mesmo aqui. No começo era pouquinho, um pouquinho só, todo mundo assim, aquela fanfarrinha boba. Aí foi crescendo, foi tomando uma proporção gigantesca que todo mundo abraçou, o bairro todo abraçou e hoje em dia é uma carroçada. A carroçada da saúde tem como característica principal valorizar a figura do gênero. Jegue, animal que tem importância histórica para o povo nordestino. Eu quando chego na carroçada, eu não quero sair mais não. Eu vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. Ó, meu amor, não vá simbora. Eu fico em mais um bocadinho. Se você for seu nego, chora. Vamos dançar mais um tiquinho. Eu quando chego na saúde, eu não quero sair mais não. Eu vou até quebrar a barra e pegar o sol com a mão. A carroçada faz parte da gente, faz parte do morador da saúde. Já está no sangue a carroçada da saúde. Sabemos da responsabilidade de manter essa tradição. E agradecendo a Deus todos os dias por nos dar força e dar continuidade a essa festa que é maravilhosa. Um evento curioso e tradicional que atrai muitos baianos que não viajaram para curtir os festejos de São João no interior do estado. A carroçada da saúde que acontece no bairro da saúde nos dias 23 e 24 de junho. Dia 23 é a despedida de solteiro do meu amigo, Jegue, que está ali. Ele faz a última festa como solteiro. E aí os homens percorrem a rua do bairro ao lado dele. E no dia 24 é o dia do casamento. Ele e a noiva tem a cerimônia aqui no Largo do Gudinho, nesse coreto. E aí após o casamento, desfila o casal por todo o bairro. E aí vai ser forró até o sol raiar. Oh, 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 oh. Hey, oh, oh. Chega no povo do forró, já começou. Oh, 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 oh. Hey, oh, oh, oh. Chega no povo do forró. No lume da fogueira, numa noite de forró. Pé, chão, chão e pó. Se une com estrelas, numa de barrenó. Pé, chão, acesa com a luz do sol. E não para por aí, pois o São João do Centro Histórico reúne famílias e muitos casais para dançar agarradinho ao som do mais puro forró. Bandas diversas se apresentam pela região do Pelourinho. Quem não viajou para o interior do estado pode aproveitar essa programação animada em Salvador. Olá novamente, o Minuto 1 nesse Caminhos do Interior chega no ritmo do forró. Na verdade, no ritmo do Arrocha. Lá no nosso portal aratuom.com.br, você confere um levantamento que mostra os principais artistas contratados para as festas pelas cidades da Bahia. O principal ritmo que vai embalar os festejos desse ano é o Arrocha, pois os três artistas mais contratados são desse segmento musical. São eles, a banda Toque 10 e os cantores Devinho Novaes e Heitor Costa. Somando a agenda dos três, são 160 apresentações marcadas durante o mês de junho. Aparecem ainda na lista os cantores Tayroni, Kevigioni, Pablo, Nadison Ferinha e Silvano Salles. A lista completa, você já sabe, está no aratuom.com.br. E esse foi nosso programa. Eu desejo a você um ótimo São João, viu? Dance muito forró, sem moderação. Silvana! Oi, Silvana! É tanto sofrimento, Silvana, que ela me faz passar. Você ouviu seu conselho, menina. Chora, sanfonia, chora, chora, chora Chora, sanfonia, minha dor Minha sanfonia me disseram que chorando tudo espera o coração do meu amor E ela tá me vendo, tá fingindo que não tá Tá me querendo, tá fingindo que não tá Coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se tocar Olha que danação, Silvana, como é que pode isso? Chora, sanfonia, chora, chora Chora, sanfonia, minha dor Minha sanfonia me disseram que chorando tudo espera o coração do meu amor Chora, sanfonia, chora, chora Chora, sanfonia, minha dor Minha sanfonia me disseram que chorando tudo espera o coração do meu amor E ela tá me vendo, tá te querendo, tá me 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 Ah, a Samponha dona! São João, São João, São João A fogueira está queimando, meu querido São João São João, São João, São João A fogueira está queimando, meu querido São João São João, São João, São João A fogueira está queimando, meu querido São João São João, São João, São João A fogueira está queimando, meu querido São João